E eu fico pensando assim, que as pessoas, os artistas que apoiam esse governo, que ajudaram a eleger esse governo, que fazem cinema, estão quietas. Essas pessoas que usurpam da arte para fazer somente coisas periféricas, elas usam da arte somente para fazer publis, para fazer capas, eventos, presenças, mas elas não estão nem aí para o cinema nacional. E cadê as beldades que estavam em Cannes, desfilando seus colares, atrizes, modelos? Cadê, gente? Cadê vocês, lindas, que foram para Cannes? Cadê? Cadê vocês, gente, que vocês têm milhões de seguidores, vocês são maravilhosas, vocês vão para lá e desfilam vestidos de marca. Pessoas vão para Cannes representar atrizes, cinema brasileiro, mas sendo que nunca venderam uma porra do ingresso. Gente, vamos acordar, está tudo errado. Está tudo errado. Meu sonho é que pseudo-artistas não ocupem lugar de verdadeiros artistas. Ao invés de estar em Cannes, vocês deveriam estar em Cannes. Estão em Cannes, vocês deveriam estar em Cannes. Estão em Cannes, vocês deveriam estar em Cannes.